Música Seu mundo confuso te induza a errar Tão estranho e frio, atormentado pelo vazio Talvez seja a hora de acordar Eu vou dar os conceitos, me matareço, meu anseio Mesmo sem treinagem de respeito, de divindade de tormento Pois sinto o vento na janela Vira trazer a solução Por entrelinhas tão incertas as vias Buscando uma explicação A solução Não desperdice tudo em vão Dias não irão voltar E o que fará quando a sua hora chegar? Tarde demais pra desistir Coral instiga Coloque as peças no lugar Presumo Que tudo Irá desmoronar Na esperança de encontrar Um bom motivo para disfarçar a dor Dentro de você Eu vou dar os conceitos Se me matar eu sou maior anseio Mesmo sem treinagem de respeito Sinto a vida além desse tormento Pois sinto o vento na janela Irá trazer a solução A solução Por entrelinhas tão incertas as vias Buscando uma explicação A solução Não desperdice tudo em vão Dias não irão voltar E o que fará quando a sua hora chegar? Tarde demais pra desistir Coral instiga Coloque as peças no lugar É tarde pra mudar suas escolhas Agora veja tudo o que você falou Não interessa se você não quer mudar Se tudo aquilo não te importava Porque espera para me deixar na mão Sei que meus planos todos sempre irão voltar E não Não diga que foi tudo em vão E não Não quero mais te escutar Sei que aquilo que te impulsionou Onde irá fazer você bregar? Não desperdice tudo em vão Dias não irão voltar E o que fará quando a sua hora chegar? É tarde demais pra desistir Coral instiga Coral instiga Com o que eu és pensado não irão Não está Não está